Não fazer agenda, não criar uma rotina, não dividir isso em blocos, ser do time, deixa a vida me levar, sabe? Deixa que, ai eu vou fazendo aí surgir isso, ai o fulano chama, ai tu faz, ai o ciclano chama, ai tu faz, ai passou o teu dia e tu não fez nada, né? E tu não fez nada que te aproximasse de ter o resultado que tu sonha em ter, né? A gente só consegue ter o resultado que a gente quer ter, se a gente se organizar pra isso e se a gente definir prioridades. Se a gente quiser fazer um pouco de tudo, né? Fazer um pouco de tudo, agradar todo mundo, tá disposta a fazer o que todo mundo pede, né? A gente não vai sair muito do lugar, gente. A gente tem muitas opções hoje em dia, a vida é muito corrida, né? A gente tem que ter uma agenda e a gente tem que tentar seguir o máximo possível aquilo que a gente planejou.